Parece bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, ganhei uma poção. Nice. Eu... Talvez... Quem me conheça já há mais tempo, quem me conheça já há alguns outros vídeos... É, eu vou ter diálogo aqui pra ler, né? É, eu já falo sobre isso. Peraí. E aí... Nossa, você é um dos membros da Soldier, não? Sim, eu era. Não é todos os dias que vemos um deles em um grupo como o Avalanche. É, tradução. Tá faltando alguns acentos. Mas... Eu vou perdoar porque é a que tem disponível. E porque a pessoa deve ter trabalhado completamente de graça e porque ela ama o jogo. Então, eu não vou cagar em cima de gente que trabalhou muito. Mas é, algumas coisas podem fazer diferença na hora de ler. Então, peço desculpas caso eu leia errado. Vou tentar corrigir o mais rápido possível, certo? Sim, eu era. Soldiers? Eles não são nossos inimigos? São. O que ele faz aqui com a gente no Avalanche? A Avalanche gigante. Calma, Jesse. Eu quase li José. Era um Soldier. Nice. Ele abandonou a Soldier e agora está com a gente. Sim, porque eu vou abandonar uma organização militar e vou me tornar um ecotermista. Terrorista. Parece uma boa carreira. Ainda não sei o seu nome. Claudinho. O meu nome é Claudinho. Não, é o Claudinho. Vai lá, Claudinho. Não dá. Eu começo a zoar muitos nomes hoje em dia. Fazendo um pequeno adendo, assim, um paralelo, é como no Fire Emblem. Que, por exemplo, tem uma personagem chamada Regin. Re, G-I-N-N, que eu carinhosamente chamo ela de Regina. O Marf, ele virou um Marcinho. Né? Tem vários Lyons, Leonardo, David, etc. Mas, enfim, é mais a minha zoeira. Mesmo. Claudio, é, eu sou Biggs. Talvez você morra em breve, mas eu não sei. Não me importa como vocês chamam. Quando acabarmos esse trabalho, eu me mando aqui. Nice. Que diabos estão fazendo? Tinha dito pra que não andassem em grupos. Nosso objetivo é o ator Marco do Norte. Nós reuniremos na ponte que se encontra em frente. Beleza. Suave, Barrett. A gente lida com isso. Exoja, né? Não confie em você. É. Oi, Barrett. O senhor Lima Barreto. Eu quero só Barreto mesmo. Oi, senhor Barreto. Movimente-se com a analógica esquerda. Segui o botão A para correr. No meu caso, eu coloquei para o B. Porque é meio estranho. Mas a tradução, ela pega o original do PlayStation 1, tá? Só avisando para quem quiser traduzir mais sobre isso em breve. Eu estou usando a versão de Steam, tá? Pra quem tiver interesse, etc e tals. Deixa eu ver como é que eu estou. Tá, eu tenho que acompanhar eles. Eu não lembrava que eu só podia andar em oito direções. Bom, enfim. Quem me conhece já há mais tempo deve saber que... Eu não sou o maior fã de Final Fantasy VII. Normalmente é muito pelo contrário. Então fica... Caralho, será que o Owen finalmente enlouqueceu? Será que ele, na verdade, gostava de Final Fantasy VII esse tempo todo e mentia pra gente? Será que ele era o tipo de pessoa que quem desdenha quer comprar? Não. Final Fantasy VII não é meu Final Fantasy favorito. E... Eu tive muito ódio por muito tempo dele. Mas eu já vou falar um pouco mais a fundo sobre isso. O que eu sinto não é mais ódio. Eu estou julgando por causa de um motivo que eu consideraria o melhor motivo possível. Eu vou segurar a rota de fuga. Concentre-se na missão, Claudio. Claro. Caralho, realmente vamos explodir esse grande forno. Será digno de ver. Vai ser maneiro, velho. Isso. Porque um atentado à bomba sempre é legal. Enfim. Faz mais ou menos sete anos... Número interessante, né? Mas realmente faz mais ou menos sete anos que eu ganhei esse jogo de uma pessoa muito especial pra mim. Pode não parecer porque eu não converso estando com ela. Mas eu considero o Pacas, que é o Chapola. O Chapola... Por que eu coloco nesses termos? Porque o Chapola foi uma pessoa que... Quando o Final Fantasy VII esteve em promoção há sete anos... Eu trollei o Chapola virando e falando o seguinte... Chapola... Quer bater uma aposta? Porque ele tinha comentado que ele detestava o X-2. Ou que ele não gostava muito do Final Fantasy X-2. E eu virei e falei... Vamos fazer o seguinte... É... Se eu fizer o Final Fantasy VII, você faria o Final Fantasy X-2? Ele... Claro. E... Eu vou ter que ler um pouco aqui e eu já volto. É a primeira vez que você entra no reator? É. Faz muitos anos que eu não entro no reator Mako Norte. Muitos anos. Eu só entrei uma vez. Então... Não. Afinal de contas, eu trabalhar pra Shinra como você já sabe. É... Eu ou não entro há muito tempo. Mas está cheio de energia Mako. As pessoas a utilizam diariamente aqui. É o sangue vital deste planeta. Mas a Shinra não para de sugar seu sangue com essas máquinas estranhas. Eu não preciso de uma palestra ecológica. Vamos logo com isso. Ok. Daqui pra frente você vem comigo. Suave, Berat. Enfim. E o Chapola, recentemente, quando a gente foi voltar com a Elite Clássicos e Nasbigs. Eu tenho o código dessas portas, ok? Dá pra abrir? Eu posso entrar em batalhas pra continuar explicando a minha historinha? Que é uma historinha muito divertida. Eu perguntei pro Chapola. Chapola. Aposta ainda estaria de pé? A trollagem que eu fiz há sete anos, que eu não cheguei a cumprir efetivamente, porque eu não fiquei muito tempo vendo sobre Final Fantasy VII e tal. A gente está de pé. Você ainda faria? Ele, sim. E por que que eu coloco... Vou colocar como campo. Por que que eu coloco o Chapola como uma pessoa super gente boa e que eu considero opaco? Porque o Chapola foi uma pessoa que, aqui na história de Elite Clássicos, eu sempre zoei. Porque eu sou uma pessoa bastante excêntrica. E que, às vezes, eu tomo liberdades com pessoas que eu nem conheço direito ou que eu não deveria. Mas, por incrível que pareça, o Chapola sempre levou na esportiva. Sempre, sempre, sempre. Não teve uma vez que ele entendeu uma brincadeira errada ou que as minhas trollagens foram mal vistas por ele. Ou, pelo menos, ele nunca me falou. O que também me passa a impressão de que ele é uma pessoa que leva as coisas na esportiva. Eu fiquei... Nossa! Tipo, o Chapola ainda está afim de fazer isso, né? Eu faço um jogo que eu sempre senti muito ódio. Ele faz um jogo que ele também não gosta. Fazemos um projeto. Pouco a pouco os setores esgotarão. É com A e O e Tio no A. Mas, enfim. Todo sangue vital. Então, será o fim. Não é problema meu. Claro, Claude. Nunca é problema da gente. O planeta está morrendo, Claude. A única coisa que me preocupa é terminar este trabalho antes que o segurança dos guardas robôs venham. Claro. Ok. Então, eu quero dizer o seguinte. Chapola, muito obrigado por ser uma pessoa que leva as coisas tão na esportiva, tão de boas, de maneira tão saudável e salubre. E eu queria dizer o seguinte. Obrigado também por me dar a Final Fantasy VII. Porque eu lembro que eu ganhei esse jogo. Ele não veio de graça. De graça em termos, né? Eu não comprei. Obrigado por ser uma pessoa tão gente boa. Pode parecer que eu estou puxando o saco. Um pouquinho, sim. Mas é porque quando é merecido, precisa. Eu quero dizer o seguinte. Chapola. E para todas as pessoas que acompanham o Chapola. Se quiserem falar isso para ele, deixar claro para ele. Só tentem não encher muito o saco dele, tá? Ele é uma pessoa ocupada, trabalha, tem várias coisas para resolver no dia a dia. Mas é o seguinte. Chapola. Caso você queira me desafiar para qualquer jogo. Qualquer jogo. Que eu consiga rodar no meu PC. Que roda mais ou menos até um emulador de PS3. Então até aí está suave. Eu faço com comitante com o projeto de Final Fantasy VII. Eu vou fazer com um sorriso no rosto. Não importa se é o melhor jogo ou o pior jogo da vida. Tá? Eu acho isso justo. Porque... Entre o Final Fantasy VII e o Final Fantasy X-2. Eu ainda acho que o Final Fantasy VII é um jogo tecnicamente melhor. Ou pelo menos subjetivamente melhor. Se não na questão técnica, gráficos, etc. Que é uma coisa que eu eventualmente vou acabar falando ao longo desse jogo. Porque eu acho um jogo melhor que o Final Fantasy X-2. É X-2, aliás. O X-12 é ótimo. O X-12 eu recomendo para todo mundo que gostar de bastante side quest. O Final Fantasy VII é um jogo já objetivamente melhor, ao meu ver. Mas aí pode acabar entrando no subjetivo. No subjetivismo. É que para mim é tão claro que é objetivo. Mas enfim. Eu estou falando de gostos. Então é efetivamente subjetivo. Ou o empate confunde a gente. Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. É que eu só tenho uma opinião muito forte a respeito. Ah, tá bom. Ok. Tá mais claro. O Final Fantasy VII começa com um atentado à bomba de ecoterrorismo. O Final Fantasy X-2 começa com um conserto de K-pop. Aliás, J-pop. Mas é praticamente igual ao K-pop moderno. Então, é. Tirem suas próprias conclusões do que eu acho, sinceramente, muito mais maneiro. De abrir o seu jogo. Ah, tranquilo. Aperte o botão B, pressa uma escada para utilizá-la. No caso, eu tenho que apertar o botão A. Porque eu troquei. Eu usei o botão B para correr e o botão A para outras coisas. Porque o botão A eu estou usando para confirmar coisas. Enfim. Ah, não, não. Sim, Jesse. Relaxa. Isso talvez traga algumas confusões a outras pessoas. Mas eu sugiro, quem for instalar, seguir a tradução claramente. Bom, vamos lá. Eu acho que a parte mais importante de eu falar agora seria sobre o Final Fantasy VII e o meu ódio. É. Por que eu odiei tanto tempo esse jogo? E por que eu me recusei, terminantemente, a sequer encostar nele? Sinceramente, não é por causa do Final Fantasy VII em si. Ele é um jogo bastante competente até. Graficamente, ele é péssimo. Então, vamos ser sinceros. Os bonequinhos de Lego são feios. Gente, pode ser o jogo da sua vida. Eu entendo. Eu fico muito feliz por você. Eu já vou falar nisso. Mas eu ainda acho o bonequinho de Lego muito, muito feio. Olha isso aqui. Vamos lá, né? Vamos lá. Mas... Eu não sinto ódio do jogo em si. Eu sinto ódio das pessoas. Eu sinto ódio das pessoas que eram fãs completamente obsessivos e obcecados por Final Fantasy VII. Porque esse tinha sido, muitas vezes, o primeiro jogo da pessoa. E a pessoa considerava... Não, é o jogo da minha vida. Eu... Cara, mas... Ah, o Tequila e Danilo Campos. Parabéns aos dois, porque é um puta de um trabalho. Mas eu já achei erros de português, gente. Foi mal. Mesmo assim, parabéns porque é um puta de um trabalho. Erros acontecem, principalmente ortografia. Nossa, eu faço esses horrores enquanto estou escrevendo. Super normal. Então, eu não vou ser chato e pedante como eu costumava ser. Enfim. Pessoas. É... Quando você só joga uma coisa e diz que é o jogo da sua vida... Bom, é meio óbvio que é o jogo da sua vida. Porque é só um. Mas... Tem coisas melhores ou tem coisas diferentes, sabe? Que podemos experimentar. E também porque, como eu disse, os fãs de Final Fantasy VII que eu encontrei... Eram pessoas completamente obcecadas e muitas vezes surtadas defendendo uma coisa que eu... Cara... Dá pra ver por outro lado, sabe? Dá pra... Dá pra ser mais pianinho e dá pra ser mais de boas. No fundo, isso só acabou alimentando um ódio, né? As pessoas eram babacas. Eu era mais babaca ainda de volta pra ver se eu ganhava na babaquice. Porque quem com babaquice é babaca, com babaquice é embasbacado. Mas, obviamente, isso não é uma forma positiva de viver a vida. Com o passar do tempo, eu entendi que na guerra de Final Fantasy, ganha quem se diverte mais. E não precisa muito bem ter uma guerra de Final Fantasy. Se o VII é seu favorito, cara... Sinceramente, eu me sinto feliz por você. Porque você tem algo positivo na sua vida que você quer, saca? Isso te deixa feliz. Não é mais a questão da qualidade ou o que você deveria variar, tal. Mas se isso te traz bem-estar, perfeito. É da hora. Deixa eu só ver aqui o equipamento. Ah, quem tem mais magia? É... Ninguém. O Claude ainda tem mais até que o Barrett. Então, Barrett, eu vou colocar a matéria em você. Eu só preciso... Será que eu equipava a mesma matéria? Eu tinha um botão pra equipar a matéria. Hum... Acho que eu vou descobrir isso em breve. Até então, não preciso de restaurar. Eu tenho bastante poções. Quando a gente explodir esse lugar, não vai sobrar nada mais que um monte de ferro velho. Ótimo. Claude, você é arma-bomba. Não deveria ser você? Anda logo, Jota. Tenho que me assegurar que você não vai fazer nenhuma besteira. Tudo bem, eu amo. Cuidado, isso é algo mais que um reator. Não diga. O que ocorre? Hã? O que ocorre, Claude? Anda logo, caralho. Assim, pessoal da tradução, eu tenho que ler Danilo. Eu sei que vocês não podem porque não está no texto. Mas eu acho que pra uma tradução BR, uma equipe de ecoterrorismo ia falar muitos palavrões. Mas não tá na alçada de vocês. Enfim. O que eu quero dizer com tudo isso nessa guerra de Final Fantasy e hoje eu estar feliz é que assim, eu cansei de deixar coisas e pessoas ruins viverem na minha cabeça sem pagar aluguel. Então, se vir a gente me encher o saco, é bom que pague o aluguel. Ou do contrário, eu vou tratar com a maior indiferença do mundo. E vai ser muito positivo. Eu vou mandar um Thunder, eu vou atacar. Eu vou ver com quanto eu fiquei de HP, que eu provavelmente vou precisar usar potes. Ah tá, ele tava selecionando o alvo. Trovão, se eu não me engano, o Claude vai bater mais. Porque deve ser super efetivo, ainda deve ter isso. Bom. Então, assim gente, essa é a minha posição hoje em dia. Final Fantasy VII não é um jogo ruim. Eu ainda tenho algumas questões que eu acho ridículas nesse jogo, que eu eventualmente vou acabar falando. Uma das minhas críticas, por exemplo, é o gráfico, que eu acho muito, muito feio. Mas não tem o que fazer. A Square tá fazendo um remake do Final Fantasy. Graças ao fato de que muita gente ama, né? Eu acho que é bom falar sobre o Final Fantasy VII no seguinte sentido. Por que não tínhamos ele ainda na Elite Clássicos? Na questão de que... Putz, eu mandei ele trocar? Merda. Acontece. Pensem assim, o Final Fantasy VII é um jogo que saiu em 1997, ou seja, 24 anos. E ainda continua sendo um dos jogos preferidos da vida de muita gente. Continua tendo mercado, pessoas continuam jogando, continuam achando uma boa história e tal. Continua vendendo, continua atual. Então eu penso, cara, não seria isso um clássico, né? No seguinte sentido, algo que permanece no tempo, que fica quase atemporal, tende a ganhar o nome de clássico. Final Fantasy VII, a princípio, tá nessa. Por que não? Como não tínhamos antes? Então eu acho justo ser feito. Ah, a poção só recupera 100? Uau, achei que era 200. Tô mal acostumado com os outros Final Fantasy VII que costumam recuperar 200. 126. É, o trovão ainda tá causando mais. Bom, eu vou continuar jogando o trovão com o Cloud, mesmo que ele não tenha o melhor ataque mágico possível. E vou continuar batendo, porque os primeiros cheves são de boas. Bom, com isso foi a do caminho, né? Sobre as coisas que eu eventualmente vou falar, são mais com o tempo, etc e tal. Eu só tenho mais duas coisas pra falar antes que eu comece a falar um monte de besteiras ou, né? Falar sobre a vida do universo e tudo mais. E que inclui Final Fantasy. Nos jogos eu vou pegar uma regra que o Apollo tá usando nos projetos dele de Mega Man. Que é o seguinte, a regra do inimigo diferente. Se aparecer um inimigo diferente eu não vou cortar a batalha. Se aparecer inimigo igual eu corto a batalha, foda-se. A menos que eu esteja falando algo muito importante ou que a minha linha de raciocínio esteja muito clara. Se não eu corto, esquece. E sobre a tradução e como conseguir, bom, eu estou usando a versão do Final Fantasy VII da Steam. Eu sugiro a todos comprar, porque é a maneira mais fácil de jogar hoje em dia. Do contrário, ou você precisa emular um PS1, ou você precisa comprar um PS1, que é ainda mais caro. E Final Fantasy VII não é tão caro assim na Steam. Normalmente ele sai por umas promoções boas. Para os que tiverem interesse, por favor, esse é o caminho de menor resistência, é um caminho honesto. É, bacana. E a tradução, se você usar a versão da Steam, tem um guia lá de como traduzir. Que é muito simples, é basicamente, baixe uma tradução, copie e cole, seja feliz. Você só precisa setar o seu controle. No caso, eu setei igualzinho a tradução, só fiz a alteração em dois botões, porque para mim é mais cômodo. Venha, vamos dar fora daqui. Claro, eu vou andando. Dez minutos para a detonação, eu vou andando. Na maior paz, porque o jogo não me deu a opção de correr automaticamente. Ah, mas normal. Eu não lembro se tinha essa opção. Eu só joguei o Final Fantasy VII uma vez na vida. E a vez que eu joguei, eu joguei 100% e eu odiei, porque me deram vários spoilers que eu não estava preparado, não estava querendo saber. Coisa que eu não vou dar para as pessoas, mesmo que as pessoas possam saber desses spoilers. Porque aquilo estragou muito a minha experiência de jogo. Eu não quero fazer o mesmo com os outros. A maior treta que eu tenho no momento é o gráfico. É feio pra cacete. E eu esqueci de equipar arma de assalto no Barret. É por isso que ele está causando tão pouco dano. É, eu tenho tempo para trocar isso. Equipamento, Barret, atradora, arma de assalto. Uh! Agora você bate tanto quanto o Claude. Tem umas poções. É, tá bom. Quem é você? Você está bem? Jess, minha perna está presa. Obrigado. Ah, tá, Jess é uma mulher, eu não lembrava disso. O Sprite também não me deixava pensar muito nisso, porque eu, tipo... Nossa, verdade, a galera é feia. Não foi mal, gente, o gráfico é suado. Eu já falei isso, tá, mas não vou ficar repetindo. É só que... Lego. Eu sou crianção, vou fazer o que é. Bom, sobre as outras coisas que eu acho até interessante falar. Aí vai ser com o tempo. Mas... Eu estou satisfeito de começar esse projeto. Eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Por que que um elevador... Por que que um elevador funciona no mesmo processo de detonação de reator nuclear? Eu não deveria usar as escadas? Eu acho que eu não tenho acesso a elas. Eu dou o que. Bom. Aí, Jess. Pode ir decifrado. Então... Você é o Biggs ou é o Wedge? Esse é o Biggs. Tá, cadê o Wedge? A gente já vai começar o nosso eco-terrorismo com uma pessoa morta? Isso não é bom sinal. É verdade. Eu só joguei uma vez. E esse inimigo não tinha aparecido antes. Eu joguei o jogo e fiz ele 100%. Eu fiz ele 100% porque eu achei que eu tinha algo a provar para as pessoas que estavam me incomodando profundamente. Para as que me deram spoiler. E para... Como forma de virar e falar. Final Fantasy VII é um jogo ruim. Usar argumentações de que era um dos piores jogos que eu já tinha jogado. E realmente na época foi. Porque eu meio que me forcei a jogar. Então isso normalmente nunca dá bom. Né? E... Para as pessoas não usarem argumentações. Ah, mas você jogou o jogo? Sim, eu joguei. Fiz 100%. Não tinha... Não teve nada ali que eu não fiz. Né? Eu não vou fazer 100% de novo. Porque eu lembro que foi uma coisa exaustiva de fazer. E... Eu acho que eu só vou mesmo pegar as coisas mais secretas que interessam. Que no caso é a Yuffie e o Vincent. Que eu não lembro como pega os dois. A Yuffie eu lembro que era alguma sacanagem numa ilha. Assim que eu pegava um barco. E o Vincent eu não lembro como eu tinha que chegar no caixão dele. Que ele estava lá aparecendo um vampiro. Mas de vampiro ele não tinha nada. Se ele vai manter o planeta vivo. Pelo menos por mais um tempo. Sim. É, Barrett. Sim, não. Ok. Todo mundo para trás. Mais explosivos. Como eu falei. Começar o seu jogo com um atentado ecoterrorista usando explosivos. Na minha humilde opinião. É muito melhor que um concerto de J-pop. Muito melhor. Certo. Agora vamos lá fora daqui. Nós reuniremos na estação do setor 8. Dividam-se e corram para o trem. Tá bom. Ei, ei. Se for sobre o seu dinheiro, espera até a gente voltar para o esconderijo. É, Claude. Porra. Tem a modus. Caramba. Tá tudo pegando fogo. A galera tá morrendo. Logo, logo vai vir a polícia que quer a grana agora. Pera aí, parça. Ai, tadinha. Oh, uma personagem que eu me sinto mal. Com licença. O que aconteceu? Eu não lembro o que era melhor. Nada, escuta. Não se vê muitas flores por aqui. Oh, essa. Se você gostou, custa apenas um giro. Compraram uma? Oh, obrigada. Poxa. Quem aí tá tentando vender beleza ou um pouco de felicidade, a gente tem que ajudar, né? Poxa. Sempre pensei assim, não é? Não é porque o Claude é um babaca que eu vou pensar diferente. Tipo, caralho, eu quero meu dinheiro, não sei o quê. Não, não. Vou comprar as flores. Mesmo que o Claude não comprasse as flores. Eu, Owen, vou comprar as flores. Ele falaria, me dá a cesta. Por quê? Me dá a cesta, por favor. Eu pago todas, pago o dobro até. Tipo, a cesta deve ter o quê? Umas 30 flores? 60 giro? Com o que eu ganho numa batalha contra um robô, tipo, eu pago essa cesta várias vezes. E a Aeis precisa mais de ajuda do que eu preciso comprar poções. É, você aí! Soldados da China. Lutar mais tarde. Porra, posso ter opção? Tá bom, vai, vamos lutar. Ó, 30 giro. Dá pra comprar a cesta, eu tava certo. É ele. Lutar. Eu continuo lutando, não tem problema. Por aqui. Claude, você tem uma fucking Buster Sword. Você não pode simplesmente passar a todo mundo. Eu não tenho tempo pra brincar com vocês, tiras. Pega ele. Pula no trem. Eu adoro como o trem é realista e o Claude é um boneco de Lego. Ah, que lindo. Claude não apareceu. Claude, será que mataram? Claro que não. Você disse que não confiava nele, Barry. Você tá... Claro que não. Dá licença, tia, tia. Tô passando. Diga-me, você acha que Claude vai lutar conosco até o fim na avalanche? Como demônios eu vou saber? Por acaso tem um cara de adivinho? Se vocês não fossem um bando de inúteis. Mano, eles sabiam os códigos do local, que é mais importante do que simplesmente descer porrada. Inteligência tem o seu valor. E eles estavam carregando toneladas de explosivos. Pelo menos o suficiente pra explodir um reator de energia vital da Terra. Eu ia falar nuclear, mas eu não sei se chega a tanto. Tomara que não. Nukes nunca são legais. Exceto em jogos. Mas Nukes normalmente nunca são legais. Enfim, eles estavam carregando uma quantidade de explosivos suficiente pra sabotar um reator. Grande. Então, é. Isso não é pouca merda. Ei, Barry, quanto a nossa grana? Ah, nada, desculpa. Claude? E aí? Eu adoro a necessidade que eles tinham no Final Fantasy VII de fazer ele entrar com manobras. Muito. Vamos fazer o jogo mais anime possível. Mas vamos fazer o jogo mais anime possível. Aí no 8 eles fizeram o jogo mais novela mexicana possível. Parece que cheguei um pouco atrasado. Tem toda razão, está atrasado. Entra aqui como se não tivesse acontecido nada e fica se exibindo. Verdade. Não é se exibir, é o que eu sempre faço. Me exibir e depois arrumar o cabelo. Porra, filho da puta. Vários palavrões que eu posso colocar aqui que eu tenho certeza que o Barry te falaria. Todos nós preocupados e você só se importando com você mesmo. É, parece fazer o quê? Você estava preocupado comigo? Vai dizer que você gosta de ver. Porque, obviamente, nós precisamos de zoeira. Aí aqui tá. Isso é uma coisa que eu não gosto em nenhum jogo, tá? Não é uma coisa que... Ah, o Owen está odiando o Final Fantasy VII. Aí ele tá aloprando porque ele é uma pessoa que ainda guarda rancor. Não. Eu penso o seguinte. Quando você tem uma operação fodida da cabeça de edifício, em que você usou armas, poder de fogo, explosivos e coisas mega complicadas. Eu sinceramente acredito, com base em algumas coisas que eu ouvi falar e algumas fontes, né? Que as pessoas não se comportam como se elas fossem grandes exibidas. Elas primeiro se acalmam, às vezes fazem uma ou outra piada pra poder tentar desanuviar, mas normalmente elas estão sérias, porque o efeito da adrenalina ainda tá muito forte sobre elas. Isso não precisa nem ser uma operação militar, uma operação ecoterrorista com direito a bombas, como é o caso do Final Fantasy VII. Isso pode ser uma coisa muito mais simples. Por exemplo, quando duas pessoas, que isso eu já tenho um pouco mais de experiência pra falar. Quando duas ou mais pessoas entram num combate e saem depois do tatame, mesmo que seja um amistoso, elas estão num estado de adrenalina, num estado de nervos, que elas não estão zoando muito. Elas estão pensando no que elas poderiam ter feito pra sair melhor e tentando se acalmar. Porque o corpo tá muito evolúvel, muito quente, muito enérgico, né? Então, uma coisa que eu sempre detestei em filmes e jogos, principalmente em filme norte-americano, eu detesto filmes da Marvel muito por causa desse tipo de humor babaca. De que, olha pra mim, eu acabei de explodir metade do mundo e eu sou foda. Na minha experiência, as pessoas não agem assim. Então, quando eu vejo isso numa obra, eu fico, é, mais uma daquelas obras. Só mais uma delas. Então, isso vai ser contado seu dinheiro, palhaço. Palhaço, levante. Estamos saindo, sigam aí. E aí o Bert tem que pular na câmera porque necessidade. Faremos melhor da próxima vez. Ah, não, é suave. Relaxa aí, gente. Tenha cuidado, vou fechar isso. Valeu por me levantar. Ó, Cláudio, seu rosto tá todo sujo. Pronto. E obrigado por ter me ajudado lá no reator. Sim, porque se você tivesse continuando com a perna presa, teríamos uma casualidade, coisa que não é muito legal. Ah, tem algum item aqui que eu deveria pegar? Eu sei que tem vários itens secretos no Final Fantasy VII que se eu não pegar eu estou ferrado. Principalmente a da Double Item matéria. Mas acho que isso é mais lá pro fim do jogo. A Double Item, se não me engano, é bem perto do final. Bom, último trem saindo da estação do setor 8. Última parada no setor 7, cemitério de trens. Horário estimado de chegada, 12h23. No horário de Midgard. Pera, mas é 12h23 da manhã ou estamos falando da noite? Provavelmente é meia-noite e 23h. Então, é, é o trem das 11h. A galera, iiii, deu ruim, moiou. Até os punks, tipo, iiii, moiou. Quando os punks falam, iiii, moiou, é porque o negócio deu ruim mesmo. Por isso que eu odeio pegar o último trem, que saco. Cara, relaxa aí, a galera tá de boas. Oi? Ah, esta é minha casa, mas pode ficar à vontade. Com certeza, filho. Pai de agir como idiota, sente aí e cala a boca. Você viu a manchete do noticiário da Shinra? Os terroristas que explodiram o reator número 1 têm sua base escondida em algum lugar pelos subúrbios. Cara, o negócio mal acabou de acontecer, mas jornalistas são abutres, né? Isso eu também posso falar com alguma propriedade. É, fazer o que é. Explodiram o reator? Com certeza planejaram bastante. Eles devem ter um líder frio e calculista. O que será que eles ainda pretendem fazer? Pois é, né, Berard? E aí, Berard? Onde o grupo Avalanche está famoso? E eu também. Ok, alguém que trabalha pela fama. Você não acha que eu tenho um futuro brilhante pela frente? O que você tem em mente? Toda minha vida eu nunca fui nada além de um auxiliar. Ah, você é um contínuo. Ah, tadinho, Ed. Você é um contínuo. Mas quando eu entrei no Avalanche para tentar salvar o planeta, sinto que sou capaz de fazer muitas coisas. Sim, porque você dá a um homem um fal, ele normalmente cresce, né? Ele se sente, uau! Eu tenho superpoderes, é, chamado pólvora. Que não é uma coisa boa, tá, gente? Suavizando. Ei, Claudio, quer dar uma olhada aqui comigo? A nova do sistema ferroviário de vídeo. Vamos vê-lo juntos, eu explico pra você. Mostra aí. Eu gosto das coisas, bombas e monitores, sabe? Todas as coisas que brilham. O brilho! Eu legit não lembrava que a galera era assim. Ok, está começando. Este é o modelo completo da cidade. Está numa escala de 1 para 10 mil. A plataforma principal está a 50 metros acima do chão. Uma estrutura principal sustenta a plataforma no centro, e também outras estruturas de suporte nos outros setores da cidade. Reatorno mesmo que explodimos ficava na seção norte. Sim. Eu vi o... O... A CG foi muito clara. Falando nisso, vai ser um episódio mais longo, tá? Porque introduções para o episódio, blá, blá, blá. Eu preciso achar um bom ponto pra parar. Estou pensando em parar lá no bar. Em que começa a encontrar a tifa e tal. Mas eu acho que ali é um bom ponto. Mesmo que dê uma hora. Ainda o número 2, o número 3, assim, vai até o reator número 8. Sim, os reatores abastecem a energia elétrica de mídia, ou seja... Ah... Aí é que tá. O Flamengo Fantasy VII, ele eventualmente evolui pra... Olha... Sugar a energia vital do planeta pra fazer experiências químicas, biológicas, armas e outras merdas beligerantes, não é uma coisa boa. Que é uma mensagem muito clara. Mas você precisar do planeta pra gerar eletricidade, gerar conforto às pessoas, uma melhor qualidade de vida, até mesmo curar doenças, né? Porque foi só a eletricidade e alguns confortos que permitiram a nossa ciência avançar da maneira que avançou. Não é uma coisa... Não é uma coisa que eu não sei, não lembro, né? Porque, de novo, faz... De 17 anos que eu joguei esse jogo. Tá? Então, de 17 anos, pra cá eu não lembro se foi falado, se teve uma abordagem um pouco mais crítica ou mais profunda. Eu não vou superanalisar, igual eu fiz com o Chrono Trigger, porque eu acho que é desnecessário. Mas eu acho interessante levantar essas questões de vez em quando, porque, olha... É... Um jogo não é só escapismo, muitas vezes. Ele... Se ele nos fizer pensar, tanto melhor. Cada lugar tinha um nome, mas ninguém lembra de Midgar... Mas ninguém de Midgar lembra dos nomes. Em vez de nomes, nós referimos a eles por setores numerados. É assim que nos organizamos por aqui. É, normalmente é o que acontece com algumas cidades. Se elas chegam a uma necessidade de organização social tal, os nomes das pequenas regiões, pequenas vilas, etc, começam a ser substituídos por números por uma coisa muito lógica e logística. Logística é complicada. E se você, por exemplo, tem duas ruas com o mesmo nome, em cantos diferentes da cidade... Bom, como fazer seu entregador em levar ao lugar certo, né? Por exemplo, eu acho que não seria o caso do 7. É mais aquela questão de as pessoas estão perdendo um pouco da sua humanidade e tal. Mas, de novo, acho que isso, eventualmente, vai ser apresentado. Cláudio, esse é o próximo, olha. Esta é a rota deste trem. É uma rota ao redor da estrutura de suporte principal. Devemos estar chegando ao centro neste momento. Cada ponte de verificação tem um dispositivo de identificação de ID. Pode comprovar a identidade de cada um dos passageiros deste trem e verificar o banco de dados conectado com o quartel-genela da Schindler. O que é um problema, porque a gente vai se fuder por causa disso se é um sistema automático que pega o trem inteiro. Que não parece que deveria pegar, porque este trem ainda parece uma locomotiva a vapor pela CG que nos foi mostrada. De novo, esse problema de tecnologia é muito comum com a Square. É igual o Crono Trigger, que, tipo, é a Idade Média, com geladeiras e fogão a gás. Ah, ok, eu acho. Mas tem geladeiras em Perno Trigger, né? Então, tá bom. É que aquela Idade Média não era tão Idade Média, mas sei lá, é estranho. Sim, nós somos muito suspeitos, por isso nossas IDs são falsas. É meio óbvio, né, Jesse? Mas, beleza, você tá explicando pra alguém que acabou de começar. Falando, diabos, essa luz significa que estamos na área de verificação dos IDs. Os luzes apagam a luz que sabe que tipo de coisa vai aparecer. Estamos quase chegando, que alívio. O Ed tá nervosão. Tá nervosão aí? Estou vendo estrelas, que droga, eu odeio a escuridão. Ah, tá. Só alguém comendo escuro. O Big está com fome. Olha, dá pra ver a superfície agora. Esta cidade não tem dia ou noite. Ah, tá. Se aquela plataforma não estivesse ali, poderíamos ver o céu. Tá, então não sei se foi de manhã ou se é só, tipo... Ok, vai as dretas. Uma cidade suspensa, um cenário bastante perturbador. Nem tanto, o gol do sol será de boa, assim. E tem um... Uma máquina de snowboard lá. Vai ser divertido. Nunca pensei que eu viria algo assim de alguém como você. Cara, eu comprei flores. É claro que eu ligo. Eu ou eu ligo. Cláudio não. O mundo superior, uma cidade e uma plataforma. Por causa desta porra de pizza que as pessoas daqui de baixo sofrem. Pizza. Ah, tá. Pizza cidade em formato de pizza. Beleza. A cidade aqui embaixo está cheia de poluição. É, é o que normalmente acontece. Não precisa o reator de continuar absorvendo toda a energia do planeta. Por que eles não se mudam para a plataforma? Por que é caro? Não sei. Provavelmente por que eles não tem dinheiro. Talvez. Por que eles amam muito sua terra sem se importar com a poluição. Não, é mais dinheiro, Barrett. Normalmente, plataformas são locais VIP. Você poder ver o céu é um custo que você precisa pagar. Então, provavelmente porque a maioria da galera é pobre e fodida. Você e ninguém vive nos subúrbios porque querem. Tipo, subúrbios aqui... É uma palavra que eu acho interessante de colocar num pequeno debate. Eu vou tentar não levar mais do que um minuto. Mas assim, subúrbio é uma... Normalmente uma região que fica entre a zona urbana, né? O centro, e a zona rural. Periferia, etc e tal. Mas o subúrbio de alguns locais no mundo, né? Em diversos países, não é o subúrbio que nós brasileiros estamos acostumados. É um local em que a galera, tipo, vive de boas. É uma classe média, às vezes classe média alta. O subúrbio a que está se referindo... É o que nós habitualmente aqui no Brasil conhecemos como comunidade ou favela. Então... Eu acharia mais pontual, mas... Eu amo fazer essas coisas e pensar em texto. Então, assim, de novo, nenhum ataca aos tradutores. Eu acharia mais interessante colocar favela ao invés do subúrbio. Mas, esse foi. É como esse trem. Não pode ir além de onde esses trilhos o levam. É. Então, esse trem é meio estranho. Eu fico pensando... Que porra é o nível tecnológico daqui? Bom, o que eu mais preciso pensar, entretanto, conforme eu for conduzindo esse jogo, é a questão de que eu preciso xar ele pra caralho. E, principalmente, pegar... A missão foi um sucesso, mas não vamos falar agora. Pior ainda está por vir. Não se assustem com a explosão. Porque a próxima será muito mais forte. Isso. E você vai falar perto de um guardinha da Shinra. Encontraremos no esconderijo. Gente, movam-se. Tipo, gritando. Nice, Barrett. Sneak 100, né? Obrigado. Olha pra mim, gente. Eu estou sendo furtivo. E agora, ops. Que diabos você está fazendo? O que eu ia falar aqui? Ah, você também quer ver? Uma explosão na parte superior. Se a gente pular cair, todos os subúrbios virariam pó. E não tem sentido se preocupar com isso. Ei, olha. É enorme, não é? Ah, a gente tem uma CGzinha. Ah, tá. A gente explodiu o reator nesta parte. É, Barrett. Você poderia ter colocado a vida de muita gente em risco. Gente inocente. Mas eu acho que os fins justificam os meios, né? Né? Enfim. A gente é um lugar estranho e maravilhoso. Eu vivo aqui, mas você pode vir aqui quando quiser. Adeus, amigo. Até provavelmente nunca mais. Ei, Claude. Por aqui agora. Tá bom. Deixa eu salvar o jogo. Salvar. Boa com. Beleza. Tá. Ah, não pode passar. Meu trabalho é manter um monte de lixo como você bem longe daqui. Uau, você é demais. Tem toda razão. Não perca tempo conversando. É que eu sempre digo. Mas é... Tá bom. Eu não lembro o nome desse bar. Barrett chega... Todo mundo pra fora, caralho. Já passou da hora de fechar. Já tá sabendo? Não, ok. Eu tinha de notícia especial. A de sangue foi uma explosão terrorista lá em cima. E dessa vez foi um reator de energia maco. Sabe o que isso significa? Não, ok. Tá vendo? Estou sempre por dentro de todas essas coisas. É só me perguntar. Se você desliga a energia de Midgar, então todos os computadores e sinais serão desligados também. Financeiramente deve haver um prejuízo de alguns milhões de Gil. Isso não é tudo. Um monte de pessoas inocentes morreram também. Se a explosão fosse no meio da noite, as pessoas pelo menos poderiam morrer enquanto estivessem dormindo. Nice. Explosões, explosões. Cara, a avalanche é muito da hora. Porque todo mundo gosta de um terrorista de estimação, né? Ô caralho, isso que diabo tá acontecendo aqui hoje? Eu sabia que aquele longo do Blackout era estranho demais. Só que o reator maco foi destruído lá em cima. Eu estava aqui bebendo, assistindo o noticiário. De repente fui expulso lá do bar. Que porra é essa? É. Ah, meu, eu tô chocado, meu. Eu adoro com que tem os casinos, meu. Mas eles me deixam muito estranho, meu. Pô, meu. Puta foda injusta, meu. Ok, vai em frente. Tá bom. Oi. Papai! É, eu não sou seu pai. Nossa, era Marlene eu não vi nele. Marlene, você não vai falar nada para o Claude. Oi, Tifa. Oi, Marlene. Eu não lembrava que seu nome era Marlene. Bem-vindo ao Lord, Claude. Parece que tudo correu bem. Seu Berit brigaram. Não desta vez. Hum, você cresceu. Quando você era pequeno, você entrava em brigas por qualquer besteira. Oi, Tifa. Você é um amorzinho também. Uma porradeira muito boa, muito forte. Que é uma coisa que eventualmente eu vou falar sobre artes marciais que é bem interessante. Mas deixa para um próximo episódio. Eu já estou antevendo algumas coisas. Melhor não me adiantar. Flores, que lindas. Quase nunca se vê flores aqui no subúrbio. Tifa, mas... Uma flor para mim, ó, Claude, não precisava. Hum... Foi mal, Tifa. Foi mal, Tifa. Eu gosto muito de você, mas... Eu acho que uma criancinha assustada que acabou de passar por um blackout merece um conforto mais do que você. Foi mal. Desculpe, Claude. Marlene está meio assustada. Exatamente por isso. Foi mal. Eu não vou ficar de... Marlene... Eu não vou ficar de paparicos... Quando, tipo... Mano, acabei de passar por uma... Uma explosão terrorista. Não vou ficar, tipo... Ah, e esta flor é para mim, minha donzela. Pois eu sou o cavaleiro da armadura brilhante. Não, a criança está toda assustada. Não é para ela. Ela merece. Ah, mas eu fiquei sem flores. Tifa, você é adulta. É, tá bom. Enfim, gente. Eu vou ficando por aqui neste episódio. Vejo vocês no próximo episódio. Como eu disse, eu espero que tenham se divertido. Se você gosta de Final Fantasy VII, é o jogo da sua vida. Eu fico muito feliz por você. Sem brincadeira, sem ironia, sem sarcasmo. Eu acho que isso é importante. Essa é a mensagem que eu trago e coloco para este vídeo. Espero que todo mundo aproveite este projeto, porque eu com certeza vou. E eu espero que todo mundo aproveite o episódio de Final Fantasy X 2 do Chapula, porque ele disse que ia fazer. Então, Chapula, bora lá. E de novo, Chapula, se quiser me desafiar para qualquer jogo que eu consiga rodar, porque se eu não conseguir rodar foi mal. Por exemplo, não tenho PS5. Não me peço para rodar de bom sou. Remaster? Não. Eu faço concomitantemente. Eu acho que vai ser divertido. Eu vou fazer com um sorriso no rosto. É isso aí. Até mais, pessoal. Se cuidem.